Henrique mostra onde deixava o caminhão estacionado. Da ferramenta de trabalho dele, onde ele tira o dinheiro, o sustento da família, ficou apenas este sinal, uma mancha de óleo do caminhão que o Henrique usava para trabalhar e sustentar a família. Henrique, quer dizer então que fizeram um vale aqui na porta da sua casa? Isso, aqui olha, eu sempre achei que mais, sempre sossegado. Eu tenho esse caminhão já faz quase dois anos e sempre costelo aqui, porque justamente aqui não cabe lá dentro. Então nunca aconteceu nada de errado, uma vez só roubou o som. Só que dessa vez eles levou muito mais, que é o próprio veículo. E conta a nossa equipe que em momento algum ouviu qualquer barulho durante a ação dos bandidos. Ele foi em total silêncio, não ouvi nada, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, os vizinhos. Eu acho que foi pivoro ali de umas duas da manhã até as quatro da manhã, porque eu acordei, era meia noite e pouquinho, era quase uma hora da manhã, e eu vi um guincho deixando um carro aqui no meu vizinho. Eu ainda acordei apavorado e vim cá fora olhar. Estava aqui ainda? Estava aqui ainda, esse guincho. Quando eu fui para dentro, acordei cedo para trabalhar na sede da manhã e não vi o caminhão mais. Ele pede ajuda para encontrar seu caminhão roubado, que era seu único meio de sustentar os três filhos. É minha ferramenta de trabalho, eu dependo dele para mim sobreviver e cuidar dos meus três filhos. Então eu peço um apelo para vocês, se alguém viu essa F-4000 amarela, ano 77, 1977, eu faço um apelo para vocês, quem vê, me denunciar, avisar a polícia, porque eu dependo muito dele para me trabalhar. A esperança do Henrique agora é só uma. Voltar a trabalhar, voltar à sua rotina normal, o mais breve possível e com o seu caminhão. Agora, ao invés de eu estar trabalhando todos os dias, acordando cedo, eu estou em casa, desesperado. Eu não sei nem se eu vou conseguir dormir hoje, porque tanta preocupação que eu estou. Quer dizer, gente, para mim, eu comprei ela por R$ 26 mil, é muito dinheiro para mim. Eu não tenho condição de comprar outro. Então, gente, por favor, me ajuda. Obrigado. Obrigado.